Hoje aqui no canal é técnica de balaiagem, pra isso eu vou usar aqui o pós-escolarante da Robilita Professional, que ele abre até 9 tons. Vou usar aqui nesse cabelo, que ele tem uma altura de tom mais ou menos aqui, um 7. Como vocês estão vendo, é um cabelo bem bonito, é um cabelo ondulado, aqui ele tá escovado. E vamos fazer aqui a nossa técnica de balaiagem. Pra isso, eu vou dividir aqui o cabelo em 4 painéis, como vocês estão vendo aqui. Vou dividir aqui no meio, e duas aqui embaixo, que essa aqui de baixo eu vou usar como ponto de luz, fazer aqui o contorno. Vou usar aqui mechas aqui eriçadas, ripadas, depende de como vocês chamam. E vou espalhar o produto por todo o cabelo. É muito importante que a mecha fique bem fininha, de preferência da largura de uma folha de papel. Aqui eu oro aqui o outro lado, igualzinho, como vocês estão vendo aqui. Vou fazer aqui eriçar muito bem, deixar bem fininho. Por aqui, já coloquei aqui os dois lados. Já fiz aqui embaixo, aqui os pontos de luz, aqui o contorno. E agora eu vou trabalhar o próximo painel, que eu vou trabalhar agora aqui no efeito pirâmide. Vou aqui pra um lado, na diagonal. Vou aqui trabalhando aqui, sempre com mecha. Aqui em cima, a mecha tá um bocadinho mais larga, mas eu vou eriçar bastante ela, pra ela ficar bem fininha realmente. Sabe assim? Porque quanto mais fina for a mecha, mais ela vai abrir e ela vai ficar toda perfeitinha, como vocês estão vendo aqui. Pessoal, muita gente que me pergunta aqui no canal em relação à medida, porque muita gente erra na hora de fazer o pó descolorante. O que acontece? O da Rubelita aqui, o Nove Tons, ele é um por dois. É uma de pó e duas de Ox, tá? É muito importante que você pese. Nada de olhômetro. Bom, vocês estão vendo aqui, já trabalhei aqui a parte de baixo toda. E agora vamos trabalhar aqui na horizontal, pra fazermos aqui o topo da pirâmide, como vocês estão vendo. Vamos aqui, fazer aqui o topo da pirâmide. Vou deixar um pouquinho mais de cabelo, vou começar a saltar aqui uma mechinha. Como vocês viram ali embaixo, eu fiz totalmente e depois comecei a saltar as mechinhas. Agora aqui uma trancinha aqui pra deixar o cabelo mais limpo aqui, pra vocês poderem ver a imagem mais arrumadinha. Olha aqui. E agora, tá tudo feito já no efeito pirâmide, como vocês podem ver aqui, olha. Tudo certinho aqui no efeito pirâmide. Agora vamos trabalhar aqui o ponto de luz aqui na parte da frente, o contorno. E vamos sempre trabalhar de baixo pra frente e sempre aqui na diagonal. Sempre trabalhando. Bom, eu tava falando pra vocês aqui em relação à descoloração. É muito importante que você pese, tá? Nada de olhômetro, nada de, ah, eu já sei, não precisa pesar. Pessoal, química é química, tudo muda. Olha aqui, vamos ver aqui a hora que o ponto de luz na parte da frente, porque agora tá muito em alta essa parte da frente. Eu sempre gostei muito de usar. Quem me segue aqui no canal sabe que eu tenho vídeos assim de mais ou menos uns dois anos, três anos atrás, sempre fazendo ponto de luz. Tô aqui limpando muito bem aqui, eriçando. E vamos deixar aqui uma coisa bem fixada aqui na frente, um ponto de luz assim bem forte mesmo. Porque eu adoro esse ponto de luz aqui na frente. Espalhar muito bem o produto, começando aqui pelo meio. E agora vamos puxar por todo o cabelo. Pessoal, olha aqui. Vamos aqui espalhar por todo o cabelo. Bom, e o que que pode descolorante da Rubirita tem? Além de ser muito rápido pra abrir, ele tem óleo de macadâmia, ele tem camomila e ele tem argã. Então ele não danifica o cabelo. Já porque que o cabelo todo... E geralmente eu espero o quê? Espero mais ou menos uma meia hora e começo a ver se realmente abriu todo. Está tudo correto, direitinho. Estão vendo aqui, já trabalhei aqui na frente. Agora vejam aqui o fundo de clareamento desse cabelo. Olha aqui o fundo de clareamento desse cabelo. Só lindo, perfeito. Olha aqui a raiz bem esfumada ali, olha, bem ripadinha, bem trabalhada. Muita gente acha que eu depois vou lá e faço esfumado com a coloração. Não, não. E olha aqui como é que está as pontas do cabelo. Nada de mancha, nada de ponta elástica. Ele realmente é maravilhoso esse pó. Ele deixa o cabelo saudável. A gente tem que sempre trabalhar, pessoal, com as almas do cabelo. Olha aqui a ponta do cabelo, como é que está. Nada de estragado. E o cabelo está ali quase que branco, né? Mesmo. Agora é claro que eu falo sempre pra vocês também, pessoal. A matização tem que ser sempre usada uma coloração. Pra isso aqui eu estou usando aqui a Milkshake, tá? Que é do grupo RD Cosmetics. Estou usando aqui o 10.1 pra matizar. Por quê? Porque o fundo de aclaramento dele, ele abriu mais ou menos ali, porque é pra um 10. Então nós vamos usar aqui o 10.1, que está na mesma altura, pra fecharmos o cabelo. E agora vamos dar aqui um tom ligeiramente mais acinzentado, que a gente está vendo aqui. Olha aqui. Agora sim, passar aqui pro Matheus. O Matheus agora vai lavar o cabelo. E olha aqui o resultado. Fantástico mesmo. Pra isso aqui, agora o Matheus vai usar aqui o shampoo da Blondie Me da Rubelita. Que ele é um shampoo também matizador. Qual é a função desse shampoo, pessoal? A função desse shampoo é que a gente leva o shampoo pra casa. E está sempre usando o shampoo matizador para que o cabelo mantenha sempre nessa cor bonita, perfeita. E agora vamos usar aqui a máscara também da Blondie Me, que ela tem extrato de açaí e ela tem óleo de macadâmia. Pra que que serve o açaí, pessoal? O açaí é um antioxidante. Então, mesmo que o cabelo seja exposto ao sol, agora que no verão aqui em Portugal, vai à praia e tudo mais. A máscara, ela vai sempre conservar a cor do cabelo. Vai sempre deixar o cabelo bonito. Olha aqui o resultado final, pessoal. As mechas aqui muito bem trabalhadas. Sem barras, tá? Os pontos de luz aqui embaixo, como vocês estão vendo aqui. Olha aqui embaixo, pontos de luz. As mechas de cima, abaixo, todas a mesma tonalidade. Olha aqui. Muito bem trabalhado o cabelo. Olha aqui os pontos de luz na frente. Muito bem trabalhado também. E agora, pessoal, um recado pra vocês, tá? Não esqueçam de subscrever em nosso canal, apertar o sininho de notificações e ser sempre o primeiro a receber nossos vídeos. Mas se você que está mais atento aqui no nosso dia a dia, vai no Instagram, arroba carloswendel, ou no Facebook, carloswendelcabeleireiro. E não esqueçam que todos os produtos vão estar no site da Robelita Professional. Um beijo bem grande e até o nosso próximo vídeo.